A senhora não está a perceber o que é que eu sou. Pode que eu não sei ler, mas não sou estúpida. Eu percebi muito bem. O senhor não gosta é de mulher. Eu não estou de acordo. Oh, minha senhora! O senhor padre já viu isto. Que confusão que a senhora fez e disse que não está de acordo. Sabe o que é? É mais uma que não está de acordo consigo. Mas tem graça, seu padre. Quem não é casado e não tem mulher é o senhor. Não gosta de mulheres? Claro que gosto, mas eu não posso. Sabe bem porquê. É servido de maçã de fiambre? Não, não, obrigado. Não gosta de fiambre? O senhor padre, fiambre é carne de porco. Eu não posso comer carne de porco. O senhor sabe bem porquê. Mas que religião tão estranha à sua. A vida é tão estranha. Quando é que chegará o dia em que você poderá comer carne de porco? O senhor padre, esse dia deve ser o dia do seu casamento. O senhor? 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 O senhor?